iremos gravar o top 10 na Dedea Sodré, tá bom? Gente, esse top 10 foi, assim, super, hiper, mega difícil pra mim gravar porque, vou contar pra vocês, todas as peças que eu tenho aqui em casa, eu uso todas claro que tem umas que eu uso mais e tem outras que eu uso menos, entendeu? mas eu uso todas, sem exceção quem me acompanha no Instagram, no Facebook, vê lá que eu sempre tô postando as minhas step-over, tá? as step-over que eu tô usando, e as minhas inspirações também, ok? então, se você não me segue no Facebook, no Instagram, vá lá me seguir eu vou deixar tudo aqui embaixo ai, tem esse cabelo roroso mexendo aqui, rapaz eu vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informações e você vai lá, só clica no link e você já vai ser direcionada pro destino que você optou, ok? e também vou deixar aqui o meu link do meu grupo no WhatsApp ela tem consultoras, tem pessoas que só compram então, se você quiser, vai lá assistir vai lá, assiste não, vai lá se entra lá, pra você ficar amiga de todo mundo e é isso, tá bom? então, vamos lá, gente são 10 tops ai, meu Deus do céu foi muito difícil, difícil, dificílimo tá? pra eu escolher mas, assim, eu vou começar do de trás pra frente, tá? vou de frente pra trás, sei lá vocês entenderam? então, o produtinho que eu deixei em décimo lugar que eu estou amando, que eu gosto muito, 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 muito eu coloquei ele como décimo lugar porque eu não utilizo toda semana e nem todo mês, tá? porque, assim, aqui em casa a gente faz assim um mês a gente compra aquele de presunto outro mês a gente não compra então, não é algo que eu uso tanto mas, é uma peça muito especial que atende a minha necessidade pra você pode não atender mas a minha necessidade ele atende então, pra mim, é maravilhoso esse chifrinho aparecendo aqui ninguém merece, tá bom? que é a nossa é... porta frios, né? eu esqueci o nome dela empilhável empilhável, isso mesmo, tá? então, eu coloquei ela como décimo lugar porque, gente como eu sempre falo pra vocês, tá, Paué? você faz o que você quiser você utiliza como você quiser então, além de ser um porta frios ela pode ser uma marmitinha por que que ela pode ser uma marmitinha? ela não vai pro microondas mas ela pode ser uma marmitinha porque você pode colocar aqui o arroz o feijão, nananã e aqui em cima você pode estar colocando a sua salada então, ela vai levar sua comida aqui vai levar sua saladinha aqui ou você pode colocar o sanduíche aqui e colocar o pate aqui, entendeu? ou seja, ela é mil e uma utilidade também então, por esse motivo eu pensei muito, gente antes de gravar esse vídeo pra escolher o meu top 10, tá? então, por esse motivo por esse motivo ela está em décimo lugar, tá bom? porque ela é muito fofa, muito especial e ela vai ficar bem aqui então, o nono lugar que eu escolhi também é uma peça que eu não uso todo dia mas eu utilizo sempre pra guardar pão ai que saco esse filhotinho aqui eu utilizo muito pra guardar pão pra colocar arroz eu coloco tapioca goma de tapioca pra eu fazer tapioca que é a nossa tigela murano eu tenho uma pequena coleção de tigelas muranos rosa quartzo, rosa não sei o que só que quem me acompanha, como eu disse vai ver essa foto lá no meu facebook, tá? às vezes as pessoas pensam que é pra vender mas, gente, não é pra vender é as minhas tapoé, tá? as minhas eu não vendo, não então, é uma peça que eu uso bastante não todo dia, né? nem toda semana mas eu utilizo, tá? por isso que eu coloquei ela em nono lugar porque é uma peça muito versátil que também, como eu falei serve pra mim uma utilidade essa semana agora eu postei no meu instagram que eu fiz um piqueniquezinho e nela eu levei pipoca então, quer dizer ela serve meio pra várias ela é várias funções, entendeu? então, ai, ai então, ela está em nono lugar, tá bom? e o oitavo lugar que eu escolhi cadê, cadê, cadê? o oitavo lugar foi foi difícil escolher porque eu tenho outro kitzinho rosa que é até aquela é aquela do Scrockbook que é foi até o Bé do Dia das Mães então, pra representar aqui a linha Bistrô eu escolhi essas três lindezas que eu amo gente, a linha Bistrô que eu tenho eu só não é só tiro elas pra lavar quando acabou tudo que tem dentro ou seja, eu uso todo dia toda hora todo tempo, entendeu? porque tem todo tempo tem coisa armazenada nela e aqui nessa daqui nós temos quem? a táperaçúcar olha de 500ml aí nós temos o açúcar maior esse aqui eu não sei quantas ml é o litro e 700 tá é assim minha favorita real lógico que tem a outra lá como eu falei do do Best Scrockbook e temos a de tapioca mas aí pra representar aqui o a linha Bistrô eu escolhi eles, tá que eu amo mesmo de verdade como eu falei pra vocês eu só tiro pra lavar e coloco tudo de novo pra ser utilizado, tá então eu amo, amo, amo a linha Bistrô tá então elas estão em oitavo lugar tá bom e aí eu pensei na linhas uma linha que eu gosto bastante como eu não tenho mais a já micropústica eu falei pra vocês que já tava toda feia toda arranhada aí eu dei pra minha prima e aí agora quem esquenta minhas águas quem quem me ajuda no pra fazer esquentar a água fazer mistura no microondas é essa lindeza aqui ó que é a nossa micro arroz pequenininha nós temos a micro arroz maior pra uma família maior mas como aqui em casa só eu, meu marido e minha filha mas eu e meu marido que come, né eu escolhi comprar essa pequenininha, tá ela é mais ou menos 550 ml tá então ela me ajuda bastante olha ela é mais uma cristaleira eu acho assim que fala então ela me ajuda bastante eu esquento a água eu misturo por exemplo eu fiz gelatina no vídeo anterior se você ainda não viu o vídeo anterior vai lá assistir que eu usei essa peça aqui pra fazer as minhas gelatinas tá então ela é muito funcional eu posso fazer arroz né porque ela é uma micro arroz eu posso fazer uma pequena uma sopinha ou esquentar uma sopinha nela porque ela é própria pro micro-ondes entendeu e você pode esquentar um leite se você não tiver essa mimosa você pode esquentar o leite e servir na mesa olha que bonito que fica na tua mesa entendeu então é o que eu sempre falo pra vocês é mim e uma função por esse motivo eu escolhi ela como minha oitavo lugar tá porque ela é uma peça muito mara e nessa mesma linha do oitavo lugar meu top 10 eu coloquei a mimosa que também é da linha de micro-ondes aqui nela você coloca ela é de um litro aqui você esquenta seu leite você faz um chá e segue na mesa olha que bonito que ela vai ficar na tua mesa rosinha então ela é muito prática eu sempre uso ela pra medir por exemplo aí eu vou colocar um litro de água pra fazer macarrão eu uso ela aí eu vou colocar leite pra esquentar no micro-ondes eu uso ela então ela é muito 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 utilizada aqui em casa também tá só que ela não não é todo dia nem toda semana por esse motivo eu coloquei as duas em oitavo lugar tá bom deixa eu colocar pra cá e aí é em sétimo lugar eu coloquei é em sétimo lugar eu coloquei essas lindezas aqui porque é outras pecinhas que eu só uso todo dia se você me acompanha de novo no insta eu posto lá também no face que ela fica até em cima ali do meu micro-ondas fica enfeitadinho fica fofinho eu só tiro pra lavar termino uso e coloco pra utilizar novamente tá então eu coloquei eles porque eu acho eles muito fofinhos e também acho mais bonito que o da linha bistrú da linha bistrú eu acho meio breguinha meio cafona aí eu já gostei mais da linha pb que eu achei algo mais sério mas não sei eu achei mais bonito olha só como combina bistrú com linha pb fica fofinho sabe agora o kit tempero da bistrú eu achei muito bregu muito feio não gostei sabe então ele está aqui no meu top 7 tá bom porque ele é top da galáxia eu uso mesmo eu amo só de colorau que fica manchadinho porque é vermelho então mas não tem problema porque fica dentro ninguém tá vendo só eu tá bom e aí cadê o que mais tá aí depois eu venho com o sexto lugar que é as minhas jarras lindas e maravilhosas gente eu tenho essa jarra há mais de dois ou três anos eu não sei ao certo não vou falar aqui uma data exata porque eu não sei mesmo tá mas eu uso demais todo santo dia da minha vida eu uso porque aqui em casa a gente toma muito suco natural até porque eu amamento ainda e também eu penso muito na saúde da minha filha entendeu a gente aqui em casa refrigerante pra não dizer que não entra é uma na vida ou na morte entendeu uma vez ou outra tá então eu amo elas eu utilizo mesmo essa daqui é que tá manchada de maracujá ó não sei se vocês vão conseguir ver mas ela tá toda manchada de maracujá porque você sabe que maracujá mancha né e fica com cheirinho teve gente que me perguntou é sobre tirar cheiro da estapa ué gente eu não me importo com isso não porque é alimento entendeu então eu não me importo com isso não não vejo nenhum problema mas eu já ouviu dizer que você pode é comprar bicarbonato dissolver e pôr na estapa ué né que sai o cheiro mas eu não me importo eu deixo eu não tô nem vendo sabe não vai não vai me não vai causar nenhuma doença não vai causar nada porque é alimento entendeu então pro momento é tudo certo mas eu já ouvi dizer que bicarbonato ele tira o cheiro tá bom e a mancha da tua da tua da tua da tua base não pelo amor de Deus tá bom e aí quinto lugar eu coloquei já tem ela tem que tá até sendo utilizada a cristal e tá eu tenho duas dessa essa é maior e tem uma menorzinha só que minha mãe levou pro trabalho então eu amo as cristalades gente se eu soubesse que isso aqui fosse prático praticidade fosse resolver a minha vida eu acho que eu teria comprado assim tipo de primeira assim pra mim sabe tipo junto com as bistrô porque gente isso é maravilhoso sabe aquela coisa prega de deixar um monte de panela no fogão com o resto de comida é horrível não é mesmo é eu acho horrível depois que eu comprei essa renda eu tenho três cristal wave duas dessa que é uma essa aqui uma menor e essa daqui gente eu faço arroz faço feijão coloco na cristal wave e pá jogo na geladeira aí eu já o que que eu faço já elimino aquela panela feia horrorosa que tem um monte de panela velha que ainda não consegui trocar aqui em casa então eu sabe eu já coloco tudo aqui deixo lá na minha geladeira tudo bonitinho fica organizado fica bonito não foi aquele monte de panela no fogão sabe que coisa horrorosa meu marido que fala é coisa de pau não é que é coisa de pau é porque você não tem você não tem o hábito de utilizar eu vejo muita gente falar assim ai postar no facebook da tapauai sabe ai eu li um monte de tapauai gente mas pra que você vai comprar um monte de tapauai se você não vai utilizar se você vai só por ali no armário só pra dizer que você tem não eu não eu sou o tipo de pessoa que eu só tenho o que eu realmente utilizo sabe e mesmo também meu armário é pequenininho não cabe tudo mas eu dou meu jeito sabe mas eu só tenho o tapauai que eu realmente utilizo que eu realmente vou recomendar pra você entendeu então gente se você não tem cristal wave na sua casa compra mano inverte porque vale muito muito a pena é muito nossa é muito prático vocês não tem noção sabe é só tu tirar da geladeira esquentar no microondas e serve na mesa porque são peças bonitas tá vendo olha deixa eu ver aqui pra vocês ver são peças bonitas sabe não é maravilhoso olha que coisa mais linda que tu servir na tua mesa isso aqui cara é top sem falar que vai colocar aquelas panelas horrorosas que ninguém merece aí no meu top 4 eu escolhi a gente serve quem me acompanha desde o início do youtube vai ver que eu não tenho mais aquelas pretas lembra aquelas pretinhas de cervicotinho que eu tinha que eu tinha uma coxinha rosa que tal eu doei tá eu doei outra coisa que eu falo pra vocês eu não sou o tipo de pessoa que fica guardando um monte de tapalé ah já tá velha mas eu vou guardar de recordação não não sou assim minha filha já tô vendo que tá feio tá arranhado eu dou mesmo não faço questão de guardar não não gosto de tralha velho já bastante eu já tô ficando então eu não eu não fico guardando um monte de tapalé não eu não tô usando mais eu dou tanto é que eu doei já aquelas que eu já tinha um beijo Simone foi até pra Simone a cunhada a cunhada do meu sopro sei lá ela é parente do meu sopro e aí eu peguei pra mim essa daqui ó de servir ela veio uma colher mas eu acabei que eu nem peguei a colher tá eu coloquei essa daqui pra me utilizar agora ela é linda olha só que coisa linda gente pra servir na tua mesa mano pelo amor de Deus abafa isso olha então eu peguei essa pra mim e essa daqui eu ganhei do meu líder Márcio um beijo Márcio essa foi meu líder que me deu gente ela é tipo uma múltipla da vida gente que peça maravilhosa que peça maravilhosa eu vou te dizer porque ela é uma peça maravilhosa deixa eu colocar bem aqui olha isso gente olha isso ela vem no escorredor isso mesmo o que que eu faço agora eu faço o macarrão no fogão porque eu já fiz na múltipla e eu não gostei não ficou legal então eu faço no fogão mesmo aí o que que eu faço coloco aqui ó ela é bem rasinha mas ela é mara bem funcionar tá vendo o tamanzinho dela aí o que que eu faço fiz o macarrão deixei esfriar um pouquinho ali tipo cinco minutinhos e tá joga aqui dentro mana escorre água tudinho aqui aí eu jogo a água daqui faço lá meu molho maravilhoso que eu gosto com bastante alho cebola não sei o que e aí joga o macarrão aqui e joga o molho por cima mana vocês não tem ideia isso que eu faço eu jogo o macarrão eu escorro o macarrão vocês estão entendendo né eu escorro o macarrão jogo o macarrão aqui dentro faço meu molho maravilhoso lá do jeito que eu gosto e pá jogo em cima do macarrão já aqui mana é maravilhoso tu não tá entendendo mana ai meu Deus do céu é top então é uma pecinha muito linda que eu nunca vi pra venda tá nunca vi pra venda esse aqui eu ganhei do meu linda e eu deixei já até a múltipla de canto a múltipla de a múltipla eu uso mais é pra lá feijão tanto é que ela não tá no meu top 10 porque eu não utilizo tanto mas essa bichinha aqui eu uso muito pra servir macarrão pra servir panela pra servir carne franguinho sabe então eu utilizo mesmo tá por isso que a múltipla não tá no meu top 10 porque eu não utilizo tanto como eu uso essas peças aqui tá bom e aí gente eu vou falar uma coisa pra vocês eu sou uma pessoa que eu utilizo todas as minhas peças como eu já falei pra vocês e assim eu tenho um amor tão grande por essa peça porque eu já até deixei o kiko shake de lado gente eu não uso mais o kiko shake não vou mentir não uso mais o kiko shake eu só uso esse copo morano da tapaué mana eu jogo leite aqui eu jogo mescal aqui tudo em pó fecho check 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 e ali menos de 2 minutos também é muito tempo menos de 5 segundos tá tudo misturado maravilhoso tá então é uma peça que eu uso todo santo dia pra fazer o café da manhã do meu marido porque ele gosta de mescal geladinho entendeu então eu utilizo muito já deixei o kiko shake de lado porque não uso mais mas esse daqui eu uso todo eu uso o kiko shake mas pra outras coisas fazer omelete pra fazer panquequinha mas é muito raramente por isso que esse aqui tá no meu top 10 porque eu uso muito 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 tá e aí esse ah esse aqui ficou em terceiro lugar tá bom em segundo lugar gente com certeza com certeza tinha que ser a linha jeitoso tá porque eu utilizo todos os dias tá lá na minha no meu congelador por isso que eu só tenho essas duas aqui porque as únicas que estão fora da geladeira que tava guardada no armário o resto tá tudo sendo utilizado tá lá no meu congelador uso demais recomendo muito pra você que tá começando agora comprar seu tapaué investir mana por favor inverte nisso aqui porque isso aqui é vida além de ser pra congelar os teus alimentos organizar o teu congelador ela serve também pra tu armazenar coisas na geladeira mesmo sem ser no congelador tá por exemplo aqui tu pode colocar teu molhinho de 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 tomate não nessa porque você vai manchar nessa cor você pode colocar o seu temperinho caseiro que você fez lá no seu turbo chefe entendeu então além de ser pra organizar o teu congelador ela é também pra armazenar outros alimentos na tua geladeira sem ser no congelador sabe então como que eu não posso estar isso no meu top 10 mano tanto é que ela está em segundo lugar sem dúvida nenhuma aí junto dela eu coloco a criativa que eu não coloquei aqui eu não trouxe porque a mesa pequena não ia caber tudo eu coloco em segundo lugar linha jeitoso linha freezer time eu coloco criativa que eu tenho um monte vocês já viram lá no meu face no meu instagram eu coloco criativa eu coloco a linha batedeira tigela batedeira porque como eu falei pra vocês e eu já até gravei um vlog também falando dela que eu tempero tudo dentro da batedeira tata tata e já e coloco pra servir sabe coloco pra pra ficar na geladeira armazenado entendeu como eu não coloco no congelador eu coloco na geladeira mesmo porque eu vou ficar ali usando semanalmente então eu coloco também ali no meu segundo lugar as tigelas batedeira tá eu não trouxe elas porque elas estão todas sendo utilizadas na geladeira mas gente é vida tigela batedeira jeitosinho linha de armazenagem é top da galáxia tá amo 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 e em primeiríssimo lugar gente eu juro pra vocês se você me perguntar eu acho que desde o início do canal vocês sabem disso quem me acompanha desde o início sabe que eu amo 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 turbo chef gente gente eu não vivo sem esse treco que eu não vivo eu não vivo mesmo porque ele assim cara ele mana sério eu tenho amor real por esse produtinho tá pau é por favor faz tubo chefe rosa porque eu só tenho vermelho porque eu não tenho rosa mas mana eu tenho amor bom por esse negócio aqui que vocês não tem ideia porque que eu tenho amor porê porque ele salva minha vida ele é muito prático mana eu faço aqui temperinho de alho de cebola de sei lá temperinho de coisas mesmo mana eu trituro aqui tudo duro uma semana então é um negocinho que é muito prático sabe ai eu amo de verdade eu super indico pra você comprar porque ele está num preço bom antes antes ele era 279 não era isso agora ele está por 195 e as vezes da louca na tapaué fica por 149 então é um investimento aqui que vale a pena mesmo 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 se vocês perguntarem pra mim a peça que você mais ama Dedeia sempre toda a minha vida eu vou falar que eu estou com o chefe porque eu não fico fedendo a alho eu não fico chorando quando eu cortava a cebola porque é só tchaco-tchaco e joga aqui dentro e já está tudo certo ai eu posso até namorar sabe fazendo comida meu marido chega eu não vou estar fedendo a alho nem a cebola porque eu estou utilizando isso aqui quer dizer isso aqui é muito prático mana tu não fica fedendo a cebola a alho nada porque é só tu cortar rapidinho lavou tua mão joga aqui dentro tchaco-tchaco-tchaco já está tudo certo resolveu tua vida tu está ali com teu tempero semanalmente sem neura sem entendeu é muito maravilhoso eu amo demais tubo chefe super indico para você comprar tá porque é top da galáxia foi difícil fazer esse top 10 porque eu amo todas as minhas peças todas as peças que eu tenho na minha casa eu uso lógico que tem umas que eu uso mais e outras que eu uso menos mas eu amo de verdade tá então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado me desculpem aí se eu falei demais se eu me atrapalhei mas é isso eu estou muito feliz de estar voltando gravar os vídeos pra vocês desses cabelinhos velhos chatos eu estou muito feliz de estar voltando gravar pra vocês falar das minhas experiências porque tudo que eu falo aqui pra vocês é o que realmente acontece comigo eu amo demais tá paulé super indico sabe lógico que eu infelizmente estou um pouco decepcionada cantar paulé porque eles estão aumentando as porcentagens e cada vez mais vai ficar difícil pra fazer pedido sabe então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado curte por favor curte aí vai eu vou ficar esperando curte curte 1, 2, 3 curtiu obrigada agora tu vai lá na opção compartilhar e compartilha com as tuas amigas pra elas falarem com os top 10 dela aqui embaixo pode deixar aqui nos comentários que eu vou curtir e vou responder vocês tá bom e também ativa o sininho gente tem muita gente reclamando que não está chegando notificação dos vídeos mas é porque você não curtiu o vídeo e porque você não ativou o sininho aqui do ladinho tem um sininho então tem um sininho normal aí pra ativar você tem que clicar em cima do sininho que vai aparecer duas duas parênteses sabe aí você ligou a notificação então você tem que ativar a notificação porque se você não ativar e não curtir o vídeo o youtube não vai te notificar tá porque eles só notificam se tu curtir o vídeo porque eles entendem se tu curtir o vídeo é sinal que tu gostou do vídeo entendeu aí eles vão te notificar mas também você tem que se inscrever no canal tá bom se inscreve curte compartilha um beijo pra vocês meus amores muito obrigada esse vídeo está muito longo porque eu falo demais mas eu sou eu até essa dreca eu acho que eu esqueci de falar isso no início né mas enfim um beijo meus amores e tchau tá 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 olha olha só preciso mostrar preciso mostrar beijo lindinhas muito obrigada por tudo amo vocês de coração gente rapidinho eu acho que eu vou fazer um sorteio tá mas eu ainda não sei como vou fazer porque eu nunca fiz então aguardo vou lá no instagram me seguir me seguir me seguir manda convite no face que eu aceito que qualquer coisa quando sair o sorteio quando eu for fazer o sorteio vocês vão saber lá tá bom um beijo tchau 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 tchau